Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista com o Aprovado. Hoje a gente vai conhecer a trajetória do Ramon Suassuna, que ficou em primeiro lugar no TCE de Rondônia para Auditor de Controle Externo. Ramon, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e parabéns pela sua aprovação. Obrigado, Ana Luísa. Eu que agradeço ao Estratégia Concurso pela oportunidade de compartilhar a minha experiência. Então, eu queria te conhecer melhor. Para a gente dar início, eu gostaria que você falasse de onde você é, qual é a sua idade, a sua formação. Eu sou natural de Diadema, São Paulo, só que atualmente eu moro em Iguatú, Ceará. Hoje eu estou de Rumiossa e eu estou fazendo essa live aqui da casa dos meus pais, aqui em Assaré, Ceará. Mas e esse sotaque aí? Já está morando há quanto tempo, então? Nossa, 15 anos já. Está explicado, então. E é formado em quê? Sou formado em administração. Ah, então tá. E aí você começou a estudar, então, durante a faculdade? Para concursos públicos? Tinha que conciliar com o trabalho? Como que começou essa trajetória de concursos públicos? Como que você entrou nesse universo? Eu comecei lá no primeiro ano de faculdade, lá em 2012. Teve uma oportunidade lá, um edital do concurso do Banco do Brasil. E eu comecei a analisar esse edital e vendo questão de salário, conteúdo e achei que seria interessante prestar aquela prova. Eu tinha até um colega de faculdade que era concurseiro, já trabalhava naquele tempo no órgão público. E ele ficou me passando como é essa questão do mundo dos concursos públicos, como é o trabalho, como se daria essa... Como estudar, né? Ele dava também algumas dicas. E eu acabei fazendo esse primeiro concurso lá no começo de 2013. O edital saiu no final de 2012 e a prova foi no começo de 2013, em janeiro. Aí eu fiz essa prova. Não fiquei nas vagas iniciais, fiquei no cadastro e reserva, mas para quem começou o primeiro concurso, foi uma boa colocação para mim. A partir daquele momento, eu comecei a ver que era possível galgar postos mais altos, concursos mais altos. Você teve que conciliar com estágio? Alguma coisa? Não, eu decidi não fazer estágio porque eu já estava muito focado em concurso público. Eu achava que pegar um estágio naquela época ia me tomar um tempo que seria essencial na preparação. Então, durante toda a faculdade, eu fazia o curso, fazia o curso durante a noite e durante o dia, às vezes até um pouquinho de madrugada, eu estudava para concurso. Após o término da faculdade, eu passei ainda dois anos só estudando. Não comecei a trabalhar nem nada, só estudei. Aí, nesse período, eu estudava manhã, tarde e noite, o tempo que eu tinha disponível. Após minha primeira nomeação, que foi no concurso do ISE, no cargo de administrador, foi ali no finalzinho de 2017, dia 26 de dezembro, eu fui nomeado e comecei em 2018 já trabalhando. Nesse período de trabalho, eu ainda continuei estudando, querendo passar em concursos melhores. Eu estudava de noite, nesse tempo de trabalho, pela noite. E, às vezes, ali na hora do almoço, eu pegava ali uma hora, alguns minutos, para estudar um pouco também. E durante a preparação para o concurso do TCR Ondônia, com quem você morava? Eu morava sozinho. Eu já tinha tomado posse no meu primeiro cargo e morava lá em Batu, Ceará. E você teve o apoio da família? Sim, sim, eu tinha o apoio. Nesse caso, seria mais moralmente, né? De questão de psicológico, apoiar. Quando eu morava aqui com meus pais e não trabalhava, só estudava, também tinha apoio financeiro. Eles sempre me apoiaram. Às vezes, quando a aprovação demora muito, né? Às vezes, a família não entende um pouco desse mundo, né? Porque ela nunca passou por esse mundo. Na minha família não tem nenhum concurseiro. Mas eu sempre procurava explicar como era, como era o processo e acabava entendendo. E como que você conheceu a estratégia? Conheci pelo Facebook, acho que alguma propaganda, e pelas aulas do YouTube, que tinham gratuito. Acho que quase todo dia tinha aula gratuita e eu estava lá assistindo. E como que você decidiu, então, a área que você queria prestar? Comecei a estudar para a área bancária, que no tempo eu não tinha nível superior. Os concursos para Caixa, Banco do Brasil, só exigiam nível médio. Então, comecei nessa área bancária. Teve um momento que eu, digamos, que eu fiz concurso para o que aparecia. Aí, nesse tempo, não deu muito certo. Então, eu comecei a ver que focar numa área daria melhores resultados, né? Traria melhores resultados para mim. Eu comecei estudando para, em 2016, depois desse período que eu fiquei atirando para todo lado, eu comecei a estudar para a Receita Federal, em 2016. Só que eu já estava seis meses estudando, não saía de tal. E a área de controle de tribunal de contas estava bombando naquela época. Começou a sair de tal para muitos tribunais. Aí, eu acabei migrando da Receita para essa área de tribunal de contas. A partir desse momento, eu só foquei em tribunal de contas. Área de controle, controladoria geral. Nessa parte, então, você conseguiu alguma aprovação também? Tive essa e fui sexto colocado na controladoria geral aqui do estado do Ceará. no cargo de auditor de controle de termos. Também fui e fiquei aprovado no 28º no Tribunal de Contas da Paraíba. Só que nesse, eu não fiquei nas vagas iniciais. Eu estou no cadastro com boas possibilidades de nomeação. Esse eu estou aguardando ainda. Não tenho certeza se eu vou ser nomeado. Aí, além desses três, eu fui aprovado nesse do Instituto Federal do Ceará. Fui quinto colocado para administrador. E fui aprovado no da Caixa, em 2014. Em segundo lugar, aqui no Polo de Juazeiro do Norte. E agora, então, conquistou esse primeiro lugar? Sim, sim. Aqui foi o topo, por enquanto. E qual foi a sensação? Sensação de dever cumprido, que todas as decisões que eu tomei durante esse tempo foram certas e me trouxeram para hoje, para essa realização. E esse já é o concurso dos seus sonhos ou você pretende continuar estudando para algum outro? Ainda tenho interesse em outros concursos, principalmente na área de controle, ali no TCU, quem sabe. Mas eu acho que não é o final ainda não. Bom, então agora a gente quer saber o que você fez para conquistar esse primeiro lugar. Como que era a sua rotina de estudos? Você falou que conciliava com a faculdade, depois com o trabalho também. Mas nesse último período, então, para o concurso do TCE de Rondônia, quantas horas você conseguia estudar por dia? E quais eram essas horas no período da manhã, à tarde? É, eu conseguia, durante esse período da Rondônia, eu conseguia estudar em torno de 4 horas a 5 horas por dia. Porque tinha um trabalho que eu não conseguia mais do que isso. Eu estudava umas 4 horas pela noite, quando eu chegava do trabalho. E às vezes eu pegava uma hora ali do almoço, que é 2 horas no almoço, eu pegava uma hora e estudava também. Então é entre 4 horas e 5 horas diárias. Como eu vinha já em várias provas da área de controle que eu vinha fazendo, nesse ano de 2019 foi a prova do TCE de Rondônia, foi a terceira que eu fiz. Então eu já vinha com uma boa bagagem, né? Para esse concurso do TCE de Rondônia, eu estudei em torno de um pouco mais de dois meses. Depois que saiu o edital já, então? Isso, foi. Em dois meses e um pouquinho. Mas eu já vinha com uma boa bagagem de outros concursos. E aí, como que você se organizava, então? Quantas matérias você conseguia estudar por dia? Como que você revezava? Para esse concurso, eu conseguia estudar duas matérias por dia, até pela carga de horário reduzida. Então eu fazia um cronograma básico, segunda a domingo, colocava duas matérias por dia, no horário que eu tinha disponível. Ali no sábado e domingo eu conseguia fazer um pouco mais de horas, de estudo. Fazia só uma tabelinha bem simples, bem básica, nada de muito complexo. Fazia uma outra tabelinha para saber aonde eu parei em cada PDF, em cada videoaula. Então foi assim que eu estudei para esse concurso. E como você já tinha bagagem, você conseguiu fechar o edital com o conteúdo? Sim, sim, consegui. Eu já, acho que o que eu não estava estudando era a parte de administração, só que eu já sou graduado, então eu tive uma facilidade maior em absorver o conteúdo que eu tinha esquecido ou que eu não sabia mais detalhado. E o que você fez, então, para memorizar essa grande quantidade de conteúdo? Olha, eu tenho um método de estudo bem simples, na verdade. Quando, se eu já, tipo, as matérias de controle que habitualmente caem em tribunais de contas, hoje em dia eu nem vejo mais PDF ou assisto de aula, eu só reviso por questões. E essas matérias novas que aparecem, às vezes, uma matéria que distorce muito da área de controle, que é específico no Tribunal de Contas, eu gosto de assistir a videoaula e depois ler o PDF, fazendo isso até absorver um conteúdo, absorver a matéria de forma mais profunda. Aí eu parto só para o PDF até eu ficar só nas questões, resolvendo questões. É tipo uma escadinha que eu faço. PDF, videoaula, PDF e questões. Mas aí você faz em formato de ciclos, então? Eu não diria que eu faço ciclos. Eu faço só uma tabelinha básica, certo? As matérias, distribuo elas em todos os dias da semana, os sete dias. O meu ciclo seria de sete dias. Aí eu voltava, certo? Mas não tem um... eu não faço ciclo de revisão. Eu reviso por... quando eu caio na matéria que eu já estudei, eu faço as questões para revisar. Eu não tenho um ciclo mais complexo que tenha, tipo, revisões de sete dias, quinze dias, trinta dias, eu não faço isso. E resumos, então, você não chegou a fazer? Não, não. Eu acho que, ao meu ver, toma muito tempo. Eu usava os recursos do próprio material, as revisões do próprio material, do estratégia. Eu não fazia o que eu acho que toma muito tempo. E aqueles resumos do material, eu acho que são muito bons e atendem o que eu preciso. E que quantidade de questões você acha que você conseguiu fazer? Mais de mil? Não sei. Não tem nem ideia. É. Muita, né? Muita, muita. Eu gosto muito de fazer questões. Eu já olho, eu já vi toda a teoria, já estou saco cheio já de assistir teoria, de videoaula. Eu vou para a questão, eu fico só revisando a questão. E para a prova discursiva, de que forma que você se preparou? No caso do Tribunal de Contas de Rondônia, a discursiva era com base nos conteúdos programáticos específicos por cargo, né? O que que eu fazia? Eu estudava o conteúdo com um olhar que, olha, isso aqui pode cair na prova discursiva, né? Olha, isso aqui também. Então eu dava uma atenção mais detalhada a esses pontos, quando eu achava que aquilo seria uma possível questão discursiva. Além disso, eu vou para a prova como se fosse um padrão discursiva na minha mente, um modelo, tá entendendo? Tipo, o que que eu vou escrever no primeiro parágrafo, o que que eu vou escrever no segundo, no terceiro, na conclusão, se for o caso. Então eu vou com a estrutura já formada na mente de como eu vou estruturar a minha redação, como que eu vou colocar o conteúdo na redação. E além disso, você lê, né? Acho que a sua própria leitura do material e da questão das videoaulas, você já vai tendo uma prática de escrita e de saber como um parágrafo é bem estruturado, como um texto é bem estruturado. E agora falando então da reta final, que é sempre um período muito estressante, né? O que que você mudou na rotina de estudos e na véspera da prova também? Foi dia de estudo ou então de descanso? É, reta final pra mim é dia de estudo. Eu não, na verdade, nesse período é o que eu estudo mais. Eu faço a revisão de todas as matérias, pego questões. A minha revisão nesse último período é basicamente por questões. Então, a última semana ali eu pego todas as matérias e tento revisar só por questões. Na véspera eu faço um materialzinho, assim, pra alguma forma, alguma matéria de cálculo que se decora de alguma forma. Eu faço ali um apanhado de questões pra resolver. Também assim, eu gosto de assistir as revisões de véspera. Nesse concurso teve a revisão de véspera do Estratégia e eu assisti. E a sua vida social, como que era? Você foi mais radical, teve que abdicar de muitas coisas ou foi suave? No período que eu ainda não tinha sido nomeada, eu era, de certa forma, um pouco mais radical. Não radical de não sair pra nenhum canto. Durante a semana eu só estudava. Às vezes, no domingo, eu dava uma saída com os amigos e ali, não. Dava uma volta pra um lugar, ia pra alguma festa. Eu só estudava e ainda não tinha sido nomeada, eu era um pouco radical. Mas, nesse estudo pro Tribunal de Contas, como eu já trabalhava, já tinha uma boa bagagem já ativada, digamos que eu diminuiu um pouco o ritmo e deu pra conciliar bem essa vida social com o estudo pra concurso. E agora, se você tivesse, então, que apontar erros e acertos na sua preparação, o que você diria? O meu maior erro foi naquele tempo de 2015, que eu quis atirar pra todo lado ali e fazer concurso de todas as áreas. Acho que ali, o meu maior erro foi esse, naquele período. E o meu maior erro foi focar numa área por muito tempo, porque se você focar numa área, você consegue absorver mais aquele conteúdo, você fica mais familiarizado com aquele conteúdo e você consegue fazer uma prova melhor. Aí você tem uma base, né, pra conseguir estudar pra vários concursos da mesma área, então. Sim, sim. Hoje, a área de controle é pra que eu estude mesmo, tem uma base muito boa. E o que que te manteve motivado nesse tempo todo? Eu vejo o concurso público como uma forma de mérito, certo? Um sistema de meritocracia. Você escolhe onde quer trabalhar, com o que você quer trabalhar, o quanto você quer trabalhar, mas pra você conseguir isso, você precisa estudar. É uma relação de troca, né? E essa possibilidade de só por mim mesmo eu conseguir o que eu quero, assim, sem depender de ninguém, foi minha maior motivação pra estudar pra concurso. E você se imaginava, então, no nosso canal hoje, dando uma entrevista de primeiro lugar, primeiro colocado em um concurso? Não, 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 não. Não imaginava. Nem... Primeiro, assim, eu via os primeiros lugares antes que eu não tinha passado, né, e achava aquilo ali um absurdo. Cara, é o primeiro lugar. Mas quando a gente consegue, a gente vê que não é tão absurdo assim se você se dedica e tem paciência. É possível? É possível. Então, agora, pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra quem tá estudando também e deseja uma aprovação assim como você, quem sabe um primeiro lugar. A minha mensagem é que a pessoa que tá estudando pra concurso, concurseiro, mantenha a disciplina, mantenha a esperança que vai dar certo. Tendo paciência, principalmente, não é da noite pro dia que você vai ser aprovado. Tem todo um processo, anos de estudo, meses, dependendo do concurso. É aquela questão, você planta e depois, daqui a um tempo, você vai colher. Tenha paciência, pague o preço, principalmente. Muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço de passar no concurso. Você pagando o preço, tenho certeza que você vai conseguir sua aprovação. Assim como eu consegui várias outras pessoas. É isso, então, Ramon, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Parabéns, novamente, pela sua aprovação e boa sorte nos estudos aí para os próximos concursos. Quem sabe, novamente, mais um primeiro lugar e a gente volta a fazer uma entrevista. Obrigado e agradeço a minha estratégia e a você aí pela oportunidade de compartilhar o que eu passei e só agradeço. É isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir outras entrevistas com aprovados, fique à vontade aqui no nosso canal. E para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.